sei lá tem dinheiro tratoral sei não tem nós tem jogo que tem essas três furinhas cara tipo o jogo só começa quando você entrar lá dentro do jogo do lado da hora da ação aí você consegue transmitir ó meu menino cara de cobra meu baique cara de cobra baique cara de cobra vai correndo pelo espaço essa gente mandei um negócio aí ver se é mas o que mandou aonde o nome que você quer invadir peraí oi 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 eu vou mandar e vai vai mandar um com streaming tá aí beleza mandei já aceitei beleza uma tela dividida aqui já dividiu aqui as três transmissões É já, o Euclides Assassines Esse, gente, aquele negócio do Doutor vai sair quando? Só no que vem, né? Do quê? Vai ficar lá vendo essa história Doutor lá do Assassins Creed, aquela grande atualização lá Que é tipo uma coisa histórica Ah sim, é, o museu do Interativo, o museu Praticamente ele vai ser um jogo O negócio vai demorar É só no que vem, eu acho Claro, gratuito, né? Porque você vai poder interagir, né? O cara não vai ficar só falando um monte de coisa E você não, né? Vai ser tipo meio interativo, né? É um passeio É um passeio no jogo E você vai ter acesso A informações de museu Informações de história Tem alguém Vendo a gente aí, cara Tem alguém Não, é porque o Thiago Tá vendo no PC É, porque É, eu não tô no PC Eu tô logando na minha conta aqui É, então ele vê Aparece pra tu Ele é de Dois Agora tem quatro Aqui pra mim tá marcando seis Tá marcando seis aqui Pra mim tá quatro ainda aqui Ah, meu Deus É, o jogo tem que carregar aqui ainda Ele não deixa Ah, o cara tá lá fora, né? Sai Vamos calar que é mais rápido Pô, mané Se tu não conseguir sair daí Ferrou, ó E aí, como é que é o negócio de loot aí do jogo? Do qual? Do... Do... Do Origins É, é bobagem, cara Você joga e tem os loot que você compra com grana É, o jogo RPG, né? A galera tem que jogar jogo de RPG, mano? Encontro e resgate dos prisioneiros rebeldes Nível sugerido 40 Eu tô 23 Não vai rolar Vamos desistir, né? O pau pegar umas armas mais fortes, né? É, o problema é esse Não dá Não dá Micrófone, bate-papo Ódio do grupo É, vai, é que fica nessa direção Começar Tá aqui Achei Carregou aí pra vocês, né? Carregando o que, homem? Carregando o que é o cavalo mágico Eu consigo transmitir aqui, ó Latência 1080p Baixa a latência, quer dizer Olha, meu cavalo rebelde Não, não Isso aqui é automático Ele, ele Coisa do Mix Isso aqui Você praticamente não faz nada Ele, ele regula Com base na sua Com o seu upload É Você tem um upload alto Ele vai colocar tudo no máximo Ele vai colocar o que o seu upload consegue Tipo Acho que, quer dizer Menos de Acho que menos de 10 MB Como é que você já consegue transmitir 1080p, né, Eduardo? Como eu tenho 20 Não sei, cara Então ele já Tá com folga Tá sobrando Então a minha transmissão não vai ficar, sabe? Dando aquelas engasgadas Aí, ó Aí fluido Tranquilo Olha o Baieck lendo estrela agora Esse papo das estrelas aqui do Baieck é muito doido Vai lá, Baieck Tem que achar estrela no céu Tá carregando ainda Tá carregando ainda Não vai ficar Cara, eu Fechei o celular Já dei play já Que isso, gente Pensa violenta Agora sim Cadê essa porcaria de constelação Meu Deus Essa Bethesda é muito mercenária, mano Caralho Vamos ganhar dinheiro Vamos ganhar dinheiro Cadê a porra Dessa constelação Diz pra mim Onde guardaram isso? Vai ficar parado um tempo Porque daqui a pouco ele mostra Pra que lado eu tenho que ir Não é isso, não? Não é ela ali Ah não Essa é do bonequinho Os caras não me deixam em paz Achei 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 Tava embaixo Ah, velho Credo Já tremi daqui No controle Que porra Pensei que ele ia pular Explodir na minha mão Caramba Isso é uma britadeira Ele tá lá Achando que eu vou seguir Aquela missão Tá doido, bai Aquela missão vai pra 40 Tu não tem 40 não Para de perseguir isso Tá doido Só tem missão longe Tô perdidão No meio do mapa Mais perto é essa aqui Aikatsu Cavalo mágico Vem a mim Esses cavalos De videogame É mó barato, né? Tu chama o cavalo Tu chama o cavalo Aqui Aí tu faz uma viagem Rápida Aparece lá Do outro lado Do mundo Tu chama o cavalo O cavalo aparece Do nada, pá 12 metros De vez em que lá Cavalo mágico Nova região Descoberta Faium É por cima É esse não Cavalo Acho que eu vou tirar essa foto Tempestade de deserto Tô lá no fundo Tô lá no fundo Ele vai embora Ele vai embora Tá nem aí Aqui não é duas coisas Se eu fizer isso Eu morro Morre o cavalo E morre junto Ele não morre assim Tão fácil não Mas Dá, mas Morre O B-soft, né, mano? O B-soft Ah, mas é tranquilo Mas faça um pulgado Do que Assacina o creed Assacina o creed Assacina o creed Seus cavalo Entra pra baixo Da terra Seus cavalo Encontre Com Epitéramos O informante De Failon Tá bom Achei É, deu algum B.O. no aplicativo Do Xbox Mix Aqui tá normal Quer dizer, não é aplicativo, né? Já tá praticamente integrado No Windows, né? Não tem aplicativo Aquilo ali é só um atalho Só Ele mataram o cachorro do cara Ah, esse jogo tem cachorro? Tem No Egito No Egito Tinha uns cachorros Quem mais que tem Além dos cachorros? Camelo Tem gato Tem gato Camelo Gato É Jacaré Jacaré Os crocos São sinistros, mano Como é que é a morte? Já Não É assim Ele tem uma vantagem Nesse jogo Quando você entra Num local Que você não vai conseguir matar O jogo te mostra Ele põe uma caveirinha vermelha Em cima do inimigo Ah, é Padrão, né? Padrão Que nem um black flag lá Não passa aqui Tá ferrado Não mete a cara Que tu não vai passar Então é Tranquilão Tu não mete a cara E fica vivo Cadê o outro? Sabia que eu encontro Alguma coisa aqui em cima Elevada para além Não tem dói Ah, eu vou jogar direto aqui Pela transmissão mesmo Não preciso Vou chamar a atenção mesmo Caraca, a bola atropelou o cara, mané Ah, joguinho maneiro Ah, op, op Só o caminho Só o caminho Libera o caminho Libera o caminho Pronto, atropelei alguém Tá com saudade Passar o cavalo por cima de alguém Com tudo Ih, Bayek O cara tá lá dentro Vai dar merda, Bayek Chama a Senor É Senu, Eduardo? Senu O nome da águia Senu 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 Nível 26 é É 26 Significa que eu tenho que agir com cuidado aqui Que eles estão com mais nível do que eu Porém Eu tenho que saber que eu sou Sassino Creed Agora você tem que abaixar Você não abaixa automático Ele não se esconde sozinho Quando você passa na moita Tem que vir abaixadinho Ou você se abaixa Vem em pé e se abaixa Ou você já vem abaixadinho aqui Como eu tô indo Toquinha E ele, ó Uh, sumiu Olha, esse aqui tá brabo pra mim Vambora que o bicho vai pegar assim mesmo Vambora que o bicho vai pegar assim mesmo Eu vim pra esse lado do mapa Fazer uma missão Aí me meti em confusão Assusta não, mano É só um assovio na beira do barco Isso, ó Opa Vem cá contigo, hein E essa aí, ó Uh Minha espada aqui tem um Um para-raia-capeta ali O que é isso? O que é isso? Caraca Tu viu isso, maluco O cara me deu uma porrada e eu morri Assim tem condição, jogo Caraca, quando o cara tá no nível maior é sinistro, hein É, fi É, fi Tu é doido Pô, o cara podia me dar três, quatro porrada, né Não, ele só me dá uma Só uma Só uma Só uma e tá bom Acabou, tchau Vai, morreu Pelo menos aqui eu posso botar essa armadilha O problema é só aquele lá O cara já voltou Tá limpo Tá limpo Não vou matar esses caras Estabilizou aí agora? Mas não é me estripar o cacete, rapá Pula aí Pula aí Pula aí Sobe aí Sobe aí, maluco Isso Sobe aqui que tu vai tomar logo uma pauletada na cara Assim, ó E Assim Caraca O cara me matou lá de baixo com uma flechada Ai, desgraça O que que eu tô fazendo desse lado do mundo? Te matou Te matou Me dá uma flechada lá de baixo Me ferra todo É Mas não é o que? A sua mensagem Fala, Thiago Uma flechada Uma flechada no crânio O que que vai fazer? Uma flechada no crânio Dependendo de quem eu acerte Eu tiro a vida toda Aqui Como o cara tá no nível mais alto Eu tenho que acertar duas vezes Um beijo Vai fazer barulho, porra. Que isso? Que abuso é esse? Você ouviu isso? O cara me chama de merda. Seu merda, que porra é essa, maluco? Tá doidão? É, mas nada como uma eliminação furtiva. Grande ou não, já era, otário. São bastes. Ah, não. Ah, você tá de sacanagem. Vamos roubar o teu cavalo, só de sacanagem. Bem feito. Eu sou o fã lá da puta, roubei teu cavalo, seu otário. Agora tu vai correr atrás de mim a pé. Enquanto isso eu vou passar o cerão nesse maluco aqui, ó. Caraca, o cara me acertou em cima do cavalo e morri. Acabei de ver aqui. Um toquinho que ele me deu com a lança e eu caí. Só foi uma... É muito sinistro, cara. Ainda apareceu um pitolomeu lá, um pitoloteco lá. Que porra, aqueles caras da... Que tem um chapéu de... O ícone dele é um... E os caras voltaram. Como eu não matei, os caras voltam, tá vendo? Isso é que é lindo. Isso é que é lindo. Mas não tem problema não. Grande Aleão, vem cá. É tu mesmo. É tu mesmo. Mexe, maluco. Tá doido? Vai assim, vai assim. Só no sapatinho. Oh, oh. Puxa pro matinho. Oh, oh. Vê o quê? Tá nem me vendo. Cavalo, para de me dedurar, cavalo. O capitão do barco é nível 27. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Vá, 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 vá. Vai, vá, 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 vá. Aí, eu quero... Vá, 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 vá... Vá, 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 vá. Olha lá, moleque! Comigo é assim. Amiga, é música do Caetano Gosto muito de você, Leãozinho O negócio é isso nessas costas aí É um tal de... Aqui, flecha, machado Cara, é um... Vou te mostrar aqui, ó O mais fácil é te mostrar aqui É aquilo ali, ó É um porrete com uma... É um porrete com uma cobra na ponta Que ela envenena quando acerta o cara Mas o mais bacana é isso aqui agora Que anda aqui comigo, ó Olha só que da hora Tu domestiquei, tu domei o Leão Aí eu chego aqui na parada, assim, ó Pega Toma Olha só, mas é parceiro mesmo Aí dá Não dá não Olha o outro cara lá Quando eu tô fechado Ei, cacete Cadê meu Leão? Sai, sai, sai daí, maluco Porra, o maluco vai dar alarme lá em cima Ah, droga Tinha que ter posto... Isso, passa aqui pertinho Caraca Tu viu isso? Tô vendo aqui Caramba Não Acabou com o caso Eu peguei ele na... Na parada No... Eu peguei ele no assassinato E ele não morreu Triste, né? Caraca, bicha Voltou todo mundo Ah, não Chega Vai ficar essa missão pendurada aí Vou pro outro lado do mapa Porque senão eu vou ficar aqui Me matando à toa Tá todo mundo vivo de novo Assim tem condição Ah, sai daqui Nível sugerido 25 Meu nível é 23 O que eu tô fazendo também aqui? Tá Ferroada Descarga velha Aqui Pra que lado é isso? Pra lá 5 mil Bom Fazer uma viagem rápida Tá Isso aqui Tá acontecendo Eu tô fazendo coisa fora do tempo Ou só me estressando Depois eu volto Se desce pra você quebrar o cara Sem entrar no combate Tudo bem Mas porra Tu pega o cara Pra eliminação Dá o golpe No assassinato do maluco O maluco Em vez de morrer Ele olha pra você E fala O que você tá fazendo Tem condição, né? Não dá pra matar No furtivo Como antes, não? Não Quer dizer, depende do nível Exatamente Se o cara for no nível Muito acima Esquece Porque tu dá o bote no cara Tu até fere o cara Mas aí ele vira pra você E fala assim E aí? Qual é? Aí vem pra dentro de você Aventureiros E aí, trouxa O que tá fazendo aqui? É, mais ou menos assim mesmo E aí, otário O que tu quer? Ainda ri da tua cara Ainda ri de você Na boa Ah, aqui Do comércio Que é a missão do comércio É bom que me dá o din-din Olha essa criança Porra, mano Olha o que ele me faz 3.600 e barra do laca Porra, maluco Tu não tem o que fazer, não? Olha aí O tão longe Que ele me mandou pra missão Ô, doidinho Já tô suando pra caramba aqui Para achar a Iena Primeiro tenho que falar com o Merete O contato do Apolodoro Ele é um comerciante aqui neste mercado Ele é um comerciante aqui É, cacete Cadê você, popota? É difícil cortar alguma coisa Que tá abaixo de você, né? Destruiu meu barco, filha da puta Destruiu meu barco, filha da puta O outro é para o outro? É É, presta ai, presta ai. É, daqui a uns 3 anos, se eu não destruir ele na margem. É, daqui a uns 3 anos. É, daqui a uns 3 anos, se eu não destruir ele na margem. É, daqui a uns 3 anos, se eu não destruir ele na margem, se eu não destruir ele na margem. Agora tenho que voltar até ele. É, daqui a uns 3 anos, se eu não destruir ele na margem. Porque você queria, porque você gostaria, porque mamãe mandou. É, daqui a uns 3 anos, se eu não destruir ele na margem. É, daqui a uns 3 anos, se eu não destruir ele na margem. E aí? Não, não, não. Amém. 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 Adorei isso. Todas as passadas. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Valeu Reda, escudão, bacana, escudo da falange, tá de boa Sete mil, vou vender o que eu posso Não tem muita grana não 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 Caraca Mas assim eu fico pobre Defesa Pode vender, peraí Tudo bem Não tem muita grana não 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 Nem uma hora já alguém Vou atacar sem perguntar Não tem muita grana não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você devia ter ficado longe. Eu vou te matar. Já que você não vai ser o inimigo, vou escapar. É, viado. Tchau, tchau. De novo, again. Hum, guardação vigilante. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Bem, não sei se já está seguro. 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 É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso. É isso aí. É isso. 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 É isso.